Olha, um morador de rua foi preso depois que ele foi pra uma delegacia fazer um boletim de ocorrência aqui em Teresina. Quando ele chegou no local, a polícia verificou que ele era um foragido da justiça, ó. Ele foi lá dizer, ó, doutor, vim aqui porque tem um B.O. que eu quero registrar aqui. O cara comecei o nome, fulano, tal dos Anzóis Pereira, né? Rapaz, tu é o carçadinho, né? Tu é o procurado. A Ana Paula disse que ele ficou logo lá. Já ficou algemado, rapaz, foi fazer um giro e foi um giral, né? Identificado como Marcelo, foi até o primeiro distrito policial na intenção de registrar um boletim de ocorrência por conta de um documento que desapareceu. Era pra ele dar entrada no Bolsa Família para receber o benefício. No entanto, ele foi surpreendido. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por furto e roubo. E ao invés de solucionar o seu problema para receber o benefício do Bolsa Família, ele foi parar aqui, ó, na central de flagrantes para poder cumprir a pena. Agora ele segue a disposição da justiça. O Marcelo é um indivíduo que é morador de rua. Ele é na cidade de União. Ele se encontrava aqui em Teresina e resolveu perder um documento e resolveu registrar uma ocorrência no primeiro distrito. aí chegou lá e caiu, né? A gente puxou a ficha dele, que é um mandado em aberto, um processo de 2021, um processo por furto. E aí a gente deu o cumprimento de mandado de prisão e comunicando nesse momento, estava vindo da UML e estamos entregando aqui a central de flagrantes. Ele lembra do crime que ele cometeu? Lembra, ele disse que foi um furto em 2021, disse que segundo ele foi num centro espírita lá nas proximidades da major César, numa fuga que ele fez na época e passou por lá num centro espírita e furtou alguns pertences e tinha esse processo em aberto. O cara que tem uma ficha suja, ele tem que andar estreito, né? Aí o cara vai caçar a dor de cabeça, martelo pra cabeça, é pancada. Mas é assim, eu digo sempre que o mundo moderno ninguém se esconde mais em lugar nenhum, não se esconde. Essas guerras aí, você vê como é que... Não tem mais gente brigando em guerra, não, agora é drone em cima dos países, né? Olha, se tiver uma guerra no Brasil, não adianta o pessoal botar exército em fronteira, aquele monte de gente com aquela... aqueles fuzil com a faca na ponta, aquilo ali é besteira. Hoje, é um drone, rapaz. Você vê que se botarem um drone pra explodir Teresina, bem no meio da feixa era fim, não sobra nenhum mucambinho. Então, hoje é assim. Aí o caba, hoje vai procurar um Bolsa Família, termina e é preso, né? Porque ele tava com uma ficha suja, tava roubando. Complicado, viu? Tchau. Tchau. Obrigado.